Fala aí galera, show! Márcio falando. Tudo bem com vocês? Esse é o canal Motoka Carioca. Estamos aqui em uma cidadezinha do interior do estado do Rio de Janeiro, conhecido como Cachorro de Macacu, no bairro de Papucaia. Estou trabalhando e vou pegar uma estradinha de terra batida para poder chegar no meu destino. Se esse caminhão deixar, né? Vou trabalhar na zona rural agora. Vou pegar uma estrada galera, que liga a RJ116 com a RJ122. Ou seja, a estrada que liga, uma rua que liga a pista de Itaboraí com a pista de Magé. Se esse caminhão deixar, dá agonia essa merda desse caminhão desse jeito. Essa estrada eu confesso que não costumo pegar ela, porque tem histórico aí de assalto a moto, de roubo, né? De motos. Tá batendo um alto índice de roubo aqui. Tô meio ressabiado. Mas vamos aí. Ossos do ofício. Olha a estradinha. Uai. Olha aí. Olha aí. Daqui onde eu vou, vou pegar mais ou menos os 6KM's. 68. São agora 5 horas e... Que horas são? E 24 minutos. 25 minutos. 25 minutos. Os caras adoram fazer uma festa, né? Qualquer coisa é motivo de festa. Vamos aí comigo, galera. Ossos do ofício. Fisioterapia itinerante na zona rural. Estou com meus equipamentos aqui no baú e na mochila. Estou indo atender mais um paciente. Aí. Estradinha quebra costela. Né? Quebra costela essa estrada aqui. Tem muito tempo que eu não passo nela. Muito tempo mesmo. Não me lembro direito qual o caminho. Só sei que... É por aqui. Isso aqui é zona rural. Galera cria... Cavalo. Tem áreas aqui, né? Tomar conta de cavalo. Cria boi. Vaca de leite. Deus na frente sempre. Só por Deus mesmo que eu faço isso, né? Se não fosse ele... Eu... Ai! Ficada na panelinha. Não sei se dá pra ver da câmera, né? Olha esse mingau aqui. E olha que faz dias que não chove, hein? E este trecho está desse jeito. Isso aí o que é? Um condomínio? É uma vila? O que que é? Deve ser uma vila, né? Ou era pra ser um condomínio e não foi? Bora comigo aí, galera! Sei que é aqui, né? Que eu entro. Saí de Papucaia. Vou entrar em Maraporã. Ou... KM 23. Km 23. Fazendo esse caminho aqui, eu corto um pedação, cara. Corto um caminho enorme. Tipo assim, uns... 40km, mais ou menos. De economia. Ó. Tem que botar minha moto no buraco por causa desse carro aí. Que eu estava na contramão, né? Então... Opa! Derrapadinha bonita. Tem que ficar esperto. Que esse pneu não é pra esse tipo de terreno. Não é. É um pneu da Michelin que eu estou usando. O pneu, ele é bom de asfalto, mas quente. Pneu frio. Esse pneu que eu estou usando atrás. Né? Mesmo no asfalto, se estiver frio, derrapa igual manteiga. Oi! Derrapa igual manteiga, maluco. Tem um... Tem um mosquitinho no meu capacete, ó. Espero que ele tenha saído. E aqui, nesse tipo de terreno, pode estar quente ou frio que ele vai derrapar mesmo. Olha aí. Uma fazendinha aí. Sheikinar. Bem-vindo ao Sheikinar. Sheikinar é bíblico, né? É aquela nuvem que conduzia o povo hebreu no deserto rumo a Canaã. O povo hebreu que tinha sido liberto do pecado, né? Dos egípcios. E aí eles foram para o deserto e tinha uma Sheikinar que conduzia eles, né? Para o caminho correto. Mas eu não vou nesse Sheikinar não, vou no outro. Quando chegar lá eu vou saber se eu fiz o caminho correto ou não. É muito tempo que eu não passo aqui, hein? Olha o que eu tô falando. Aqui tem várias áreas, meu irmão. Isso aqui é meio desértico, né? Cidade de Cachoeirinho de Macacu. E aí, por favor, nós estamos aí uns 70 km do Rio de Janeiro. É isso aí mesmo. Uns 70 km do Rio. Pertinho do Rio de Janeiro. Eu já prestei atendimento domiciliar. Vou mostrar para vocês. Onde eu já vim atender. O senhorzinho é gente boa, coitado. O cara... Né? Acamado. Ele tinha uma voz bonita pra caramba. Ali, ó. Naquela casa ali. Ali. Não, na verdade era lá. A casa lá atrás. Isso aqui não tinha, não. Agora é que tem esse negócio de treinar corrido com cavalo, né? Provas com cavalo. Eu não sei se é pra destrar cavalo. Não sei como é que é isso. Tendi na casa lá atrás. Eu vim atender um senhor aí. Duas vezes por semana eu vim pra cá. Andar nesse mingau. Né, motoca? Sempre firme. Mas quando eu vim aqui eu acho que eu não tava com ela, não. Eu tava com uma outra. Não que ela não quisesse vir se tivesse que vir, né? Mas eu não tinha ela. Olha que bonito, cara, esse entardecer. Olha as nuvens. Tá um entardecer muito bonito, né? Tá um entardecer muito bonito, né? Uma estrada muito deserta, né? Como... 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 É... O que fazer... Para andar na lama sem... Você cair. Você não pode esfriar na lama. Você tem que soltar a moto. Solta a moto e deixa ela cair pra frente. Será que você me entende? Como assim cair pra frente, Márcio? Ela já cai pra frente. Né? Tipo, eu estou caindo pra frente. Estou rolando pra frente. Então você tem que projetar todo o peso da moto na direção... Única. Que é para frente. E agora? Eu acho que é por aqui, né? Eu acho que não é por aqui, não. Será que é? Perguntar o carro ali. Qual era? 23 é pra cá? Oi? 23 é pra cá? Tá, valeu. Obrigado. Dobra a esquerda. É isso mesmo. Segue em frente e dobra a esquerda. Eu acho que pra lá eu sairia no Rio do Mato. É isso mesmo, olha lá. Marapurã. Tinha uma plaquinha aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Marapurã. Tinha uma plaquinha ali avisando. Tava meio zoada, mas deu pra entender. Aqui eu já me lembro. Que eu passei por aqui. E é isso aí galera. assim, a gente ganha pouco, mas se diverte e esparece a cabeça, né? Conhece lugares bonitos. Eu acho que o asfalto vai demorar a chegar aqui ainda. Enquanto não chega, vamos curtir esta estradinha show. Por mim eu deixava assim. Estrada natural. Quer dizer, estrada natural, né? Estrada artesanal. Vamos dizer, não sei. Está começando a escurecer. Uma mulher, meu irmão. Passando de moto aqui, ó. Quando vem moto assim eu já fico até meio bolado, né? Pô, às vezes tem garupa. Aqui se moto quebrar, meu irmão, abraço. Você vai pedir socorro aonde? Né? Mas é uma estradinha assim que... Nem o pessoal que mora em Cachores de Macacu. Muita gente não conhece essa estrada aqui, mano. Agora quem assistiu o canal vai conhecer. Quem assistiu esse vídeo vai conhecer, né? Mas é uma estrada pouco conhecida. Como eu havia falado, ela te faz economizar muito tempo e quilometragem, né? Dá uma diferença de uns 35, 40 quilômetros a menos que você roda. Por essa estrada aqui. Vamos passar no mingau de novo, ó. Como eu havia falado. Larga a moto e deixa ela cair pra frente. E lambrecou de lama. Mas tá valendo. Fazer o quê, né? Justo hoje que eu não vim de bota. Olha como que já escureceu, ó. São 5,40 agora. Vamos aí. Vamos lá. 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 Cadê esse bairro que não chega? Acho que já estou chegando. E saindo no asfalto, fazendo a babitonga. Fazendo a babitonga, saí pertinho. Não era ali que eu queria sair não. Mas eu saí pertinho. Isso aí, já estamos em Maraporó, maluco. Música Aqui é o famoso 23. Eu queria sair ali, nessa estrada aqui. É essa estrada aqui que eu queria sair. Vai sair perto. Eu estou vindo para cá. O paciente que eu atendo é aqui. Olha a fera. O paciente que eu atendo é aqui dentro. Cheguei. Esse cachorro ali me adora. Olha como é que esse cachorro me adora. Olha. 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 Olha lá. É isso aí galera, não dá nem pra saber quanto tempo tá gravando. Vou atender mais um. Obrigado pelo like, obrigado por se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Fui!